Tudo bem você de todo o Brasil que tá aqui curtindo a nossa programação Fechando com chave de ouro Essa programação de hoje E trazendo ele pra cantar pra galera Já é sucesso na boca do povo Sabe quem? A galera da banda Embalo de menina Essa voz especial brinda com os corações apaixonados E eu te vi Não foi por causa de você Posso jurar Se chorei, me deu vontade de chorar Não vai pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Já andei mostrando o seu retrato Isso é conversa A sua vida Quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro De você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando amor se acaba Coração sabe o caminho a seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é um dia Da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando amor se acaba Coração sabe o caminho a seguir Deve ser outra pessoa Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é um dia Da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril Ei, modão Mas aí, Nero Você vai acabar comigo, rapaz Acabar nada, modão Eita, que modão, hein, Nero Eu sei como te agradecer Você hoje no nosso programa Cantando essas canções E mexendo com os corações Apaixonado pra todo o Brasil Que modão, hein Isso é bom demais, né, Cacá Sucesso aí Que foi o Léo Magalhães, hein Primeiro de abril Isso, isso mesmo Muito bacana na sua voz Ficou show de bola, hein Andando demais aí Nesse meio de mundo, cara Até que sobrou um tempo Pra ver que nós Rapaz, Cacá Oito anos Oito anos sem ver esse Cacá Produções Olha Me ajudou muito aqui No Luar de Prata, né Tamo junto, né, cara Tanto Luar de Prata E agora junto de novo E agora junto de novo Agora junto de novo, né Estamos aí Fazendo o melhor do porão E pra contratar Esse cantor Pra todo o Brasil Como é que faz? 67 45 011 99 49 011 São Paulo 9 67 45 99 49 Pra vocês, tá bom? Fala o nome da banda Você, eu te conheço Há muito tempo Como Nério, né Cacá, é o seguinte O nome da banda é Forró Pegada de Menina Pegada de Menina É mais conhecido Que Batata na Feira, viu Aqui no Santo Amaro O região do Santo Amaro Também Entendeu? E eu queria mandar um alô Pessoal lá da galera Lá da Bahia Manda Eu queria mandar um alô Lá pro meu primo Gêmeos Sidney Valdinei É o gêmeo de lá De Bom Jesus da Lapa Serra do Ramalho Brevemente Tô aí fazendo o melhor Do forró Pra vocês E também Pro Edu Baiano Se prepara Viu Edu Tô chegando Tô chegando Tô chegando Trabalho novo Rapaz Esse Edu Baiano O cara O rei da vaquejada Lá, viu pai Ó É A falar em rei da vaquejada No seu show Sai de tudo Forró Certo Tudo Tudo E Reginaldo Roça Amado Batista Jesus amado Fechando com chave de ouro Esse rapaz Essa garganta de ouro Esse parceiro irmão Aqui tem história Se a gente for falar Nossa história Eu e ele Nós vamos ficar aqui Trinta dias E trinta noites Direto sem parar Te agradeço demais Pelo carinho Pelo convite Que eu fiz E você veio Sobrou esse tempinho Pra vir do nosso programa Volta quantas vezes você quiser Porque nosso programa As portas estão abertas Pra você e qualquer pessoa Aqui A gente fala A linguagem nordestina Beleza Cacá Também Eu queria te agradecer Também Pela oportunidade Entendeu De estar aí mostrando O meu trabalho Forró Pegada de menina Sempre tocando O melhor do forró O melhor do arrocha Um pouquinho Um pouquinho de cada Pra essa galera Pessoa que canta Hoje na noite Cacá Tem que tocar de tudo É verdade De tudo Agradar todo mundo O povo fala Que nem Deus Agradou todo mundo Quem somos nós Pra agradar Valeu Nério Aquele abraço Esse é uma figura Só celebridade Passou por aqui Só fechando a nossa programação Com chave de ouro Obrigado pelo carinho De cada um de vocês O programa de Cacá Só canta celebridade Valeu gente Até a próxima Assim se Deus nos permitir Um abraço pra galera Da TV Cacá Que está divulgando João Maradona No Brasil Extra Super Simulado